Eu hoje quero falar de Sousa Lara. Esta frase não era dita por ninguém desde 1991, mais coisa menos coisa. Sousa Lara voltou das nossas memórias da década de 80 diretamente para o topo da atualidade. Dentro de figuras da minha infância, que eu gostava que voltassem, Sousa Lara não estava no cimo da lista. Eu preferia, sei lá, a Margarida Reis ou o Lecas, mas pronto. Como nenhum destes estava disponível para ser porta-voz do Chega, vai daí que convidaram o Sousa Lara. Mas eu nem tinha dado conta dele até agora, não sei quanto é ti, Carla. Só no momento em que ele bateu com a porta é que eu percebi que ele estava efetivamente lá. Porque vendo bem, se há partido que não precisa de porta-voz, é o Chega, não é? Porque André Ventura fala que chega sozinho, não é? Não precisa de ajuda para falar. É verdade. Portanto, só ouvimos a voz do porta-voz quando ele veio dizer que vinha embora. E tudo isto por causa de uma subvenção vitalícia de 1.342 euros. Então foram chatear-se por tão pouco, não se percebe. O problema foi o seguinte, André Ventura sempre vociferou contra todo o tipo de subsídios recebidos pelos políticos. E de repente, Grande Barraca descobre-se que o seu porta-voz também tem direito a 1. Já agora, vamos perceber porquê. Ora, como sabe, eu fui durante mais de 10 anos, ou cerca disso, deputado da Assembleia da República, em vários legislatores. Não fiz nada para obter essa subvenção vitalícia. Ela foi aprovada pela Assembleia e é lei. E portanto, mal ou bem, é uma coisa de dizer, enfim. Reparaste-se, fugiu-lhe a boca para a verdade. Ele dizia assim, não fiz nada para ter direito a isto. Portanto, só por ter sido deputado de 10 anos, pimba, toma lá este ordenado vitalício. Esta história das subvenções sempre foi muito polémica. E, aliás, esse privilégio foi extinto já em 2005. Porém, não tem efeitos retroativos. Ou seja, o próprio José Sócrates, que era chefe do governo que tomou essa decisão, continua a ter direito à sua subvençãozita. E ainda bem. Ainda bem. Senão, como é que o Sócrates governava só com os dois cofres da mãe? Não dava, não dava. Sousa Lara deixou claro que não recebe atualmente essa pensão, porque ainda dá aulas na faculdade, mas não desdenha a hipótese de vir a receber. Portanto, eu não estou a receber nada, mas tenho a possibilidade de vir a receber. E era isso que estava em questão, não é? Não é o facto de eu receber que não recebo, mas é a possibilidade de eu vir a receber. Ora, eu não sou contra a possibilidade de vir a receber. Eu compreendo isto. Eu também não sou contra a possibilidade de vir a receber, seja o que for no futuro. E quanto mais, melhor. Neste aspecto, eu estou com o Sousa Lara, mas há outra explicação que ele dá para não ter abdicado da sua subvenção. Não vou entrar em pormenores, mas já fui pormenorizado pelo Estado português em termos fiscais e em termos de roubalheira, que chegue, que chegue, para não ser compensado. Portanto, esta é uma pequena compensação. Em termos fiscais, por um lado, e em termos de roubalheira, por outro, são duas áreas relativas aos impostos, não é? Não, ela é uma cruzinha, roubalheira, e depois há a roubalheira. Eu percebo agora o que é que Ventura viu em Sousa Lara, não é? Porque eles parecem falar os dois a mesma língua. Resumindo, colocado entre a espada e a parede, do género, ou escolhe-se a porta-voz do Chega, ou receber 1.300 euros para sempre, até ao fim da vida, Sousa Lara fez a escolha que 99% de nós faria. Nunca hesitou sobre o que pensaria a sua decisão? Não, não, não hesitei por várias razões. Em primeiro lugar, ninguém me dá tau-tau, era o que faltava. Tau-tau, ele disse tau-tau. Sim, ele disse, ninguém me dá tau-tau, que é uma expressão que é pouco usada, infelizmente, na política e devia ser mais. Expressões do mesmo género, sei lá, António Costa a dizer a Joacine que não admite tapinhas, Rio a dizer a Montenegro que ninguém lhe chega a roupa ou pelo, André Silva do Pana a pedir que não usem expressões com pelo, porque isso é desrespeitar os animais. Quer dizer, fui apanhar à meia-noite e tal, surpresa, depois me terem sido perguntadas as outras coisas, numa comissão política com 15 pessoas, a dizer, pois é, mas eu não concordo com isto, isto é assim, escolho, oito ou nulos. E o oito ou nulos comigo, não é? Funciona sempre mal. Não se faz, realmente. À meia-noite, ainda por cima, em frente a toda a gente, perguntar assim, de repente, pela subvenção vitalícia, sabendo que isso é um assunto delicado. Não. Foi uma verdadeira emboscada que montaram a Sousa Lara, que ainda por cima não fazia ideia que André Ventura era contra as subvenções, não é? Ele raramente fala disso. Eu aposto que Sousa Lara também ficou perplexo, quando lhe pediram que não comprasse roupa aos chiganos na Feira de Carcavelos. Não, estou a brincar. Essa parte do programa do partido ele domina melhor e até vai mais longe no que toca, por exemplo, aos imigrantes que recebemos por cá. Ele tem esta teoria. É isso que eu acho. Querem vir para aqui e têm que ser como nós. Têm que querer ser como nós. Têm que gostar do Benfica e do Sporting e do Porto. Têm que gostar do Bacalhau, de ir à praia e não andarem aqui com teorias. Coitados. Olha, o senhor vem da Lituânia, bem sei, e é vegetariano, mas agora abra lá a boca que vai ter que comer bacalhau, água, se quer viver aqui em Portugal como nós. Ah, e vai já escolhendo que clube apoiar. Até pode ser o Braga ou a Boa Vista, mas tem de ter algum. Se quer viver como um português, tem de gostar de futebol. Nem pensem em acompanhar oca ou outras modalidades menores. E agora andou-o para a praia. You're very white. Puto crime. Portanto, Sousa Lara dá o mesmo tratamento aos imigrantes que Zezé Camarinha dá aos turistas. Quer aculturá-los. Bom, o Zezé Camarinha queria fazer algo mais com os turistas, mas agora também não interessa. Esta não é a única boa ideia de Sousa Lara. Ele também tem uma sugestão para a presidência. Acho que o Chega devia ter um candidato militar. Devia ter um candidato militar, que é uma coisa que está proibida, não é? De repente, nós se fomos controlados, se fomos militares a seguir ao 25 de abril. E de repente é proibido entrar em militares na política. Eu acho que o Chega tinha aqui uma boa oportunidade, porque é um militar de direito de reformado ou na reserva, ou seja lá o que for. Um militar qualquer, um gordinho, que esteja na reserva, que esteja reformado sem nada o que fazer em casa, em vez de estar a ver a Júlia Pinheiro toda a tarde, vai para o Palácio do Blanco. Esse convite, candidatar ao militar, não seria uma atitude provocatória até certo ponto. A ideia é essa, não é? Mas um partido... A ideia mesmo é essa, é só provocar. Isto é muito bom. É uma pena o Chega ter deixado fugir este homem. Eu acho que ele era um estratega ideal para o partido. Precisavam dele para chegar mais longe. Olha, mais valia terem-lhe garantido 1.400 euros vitalícios. E não se falava mais nisso, não é? Ele ficava lá para sempre. Ah, pois. Era um bom investimento. Extremamente. Estrema, 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 est Obrigado.